Pô de Flá, Pô de Flá Quatro cursos mínimas Pô de Flá, Pô de Flá Trênis sabe se vai a lana Pessoas, meus amigos de Pô de Flá Hoje no Senã, que sou em Vicente com o Yamano Yamano, o nome é mãe? Gio E que três G? G, G, I, 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 O A ambiença é Gio Não é Gio, mas tudo No Gio de Ilha chamamos Gio Gio, Gio Obrigado, eu não acudem Meu amigo foi um promissor de rap Depois, eu entram no Instagram Bata Checa Fui bem, mãe, ea Zé que era uma nota, vô, que o palco começou a cantar Sua altura, tá cantando Moc, sima que é Tik Tok Curu junto, entendeu? Sima o que a Tik Tok vai fazer Então, bem, ele falou Fala com ele, mãe Moc, eu comecei a cantar Hip Hop Comecei a cantar Na batalha Na vacação, na paranoia Depois agora O Márcio estava ficando dizendo Não, eu devia fazer música Botei em Ginga Mas depois agora Vou entrar no estúdio, gravar música de paranoia Não, eu vou entrar no estúdio 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 E uma coisa que tinha visto É aquele rosto, não sei se de joker ou palhaço O que é? Como é que surge? Que ela é tipo Que ela é um cristo de trazer Que ela é um álbum Que ela é tema de um álbum Tipo, um cristo de trazer uma pessoa Tipo, uma pessoa que tinha de começar Para onde é que ele queria jogar E quando vou começar, vou saber Deixa a gente começar a tomar palhaço Quero botar no piano Vou te cantar, vou te querer dar show de graça Segui a gente até pra aí Que tu ande isto de pagope, vou estar doido Segui a gente até pra isto Então eu vou saber, me trazer aquela coisa Para mostrar que, no princípio Vou te chamar de palhaço Magrinho assim, vou tomar a mim Então, que ela era meu sentimento joker Quer dizer, minha era palhaço Agora eu me senti de joker agora Então, o bêbá muda a história O bêbá muda a história O bêbá muda a história Para mostrar que, apesar de bobo Eu vou tentar pra uma pessoa lá de bobo Mas vou saber o que é que ele tem lá dentro Então eu vou saber, calhar Quero revirar a volta na vida Exatamente E botou o som na banheira de gata Para que eu não sei, para que eu estou falando Banheira de gata Eu pisei, eu tenho que fazer Tchou história, tchou aquilo Aquela banheira de gás mais jovem Que você até pisa lá, qual foi a sensação? Amor, 21 anos 21 anos? Depois eu vou fazer 22 anos É O que sabe, eu vou dizer É estranho, fiz estranho Boa trem Não, tremem Tremem, tremem Tremem, tremem Mas aquela coisa é estranho Porque tipo, apesar que A moça não dava de cintinhas A gente está tudo dizendo É, presta atenção Isto não, isto é a timofobia das gatas Por boas músicas Mesmo vou começar a te cantar agora Mas a geração seria rápida E está subindo, diz que é o jovem E sempre tem um artista Que está bom para jovem E vou parecer que este artista Muito que este artista que este tem na cabeça E dizem, ah Beia das gatas Jorge Ah, quem é? Artista internacional Diz que eu estava Beia das gatas Mas depois Aquele senhor Que é Nuno Sérgio Uhum E o Mark D'Eleman também tinha Freud Midas Mostra-lhe para uma boca Diz que 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 Fui torpe Não, me diga lá Tipo, não estava a te imaginar Outra coisa Nem a cabeça Não estava a te imaginar Que Diz que Não estava a te imaginar Não estava a te imaginar Mas aquele palco É uma casa Ele é um hotel Ele é uma casa Ele é uma casa Então Nos jogamos E dizemos Pô, esse dia é um palco internacional Um gajo que começou a se sentir logo diferente E saímos Me viraste vestido de joker Também Ficava com medo Não sei se Era que Estava vestido de joker Mas fui para o broco Que ia saber Nunca mais esquecer Que ele não começou O Ziminar Pintou de cara Que era lá de carnaval Tom Foi em torno Foi em torno E E... E quem é com o teu tipo de futebol Que te esperou a cantar com o teu Mark Delman É, Mark Delman Mark Delman Tipo ali Eu amo Mark Delman Kidi Bondes também Mas Mark Delman Muito gostoso de negocia Tchuk Kidi Bondes Tchuk 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 Mas Mark Delman Já é aquela pessoa Tipo ali Apesar Apesar Que ele podia Explodir Mais cedo Mas ele é aquela pessoa Pelo menos em São Vicente Porque São Vicente Aquele lugar Música Mais difícil Mas nós língua É mais Pouco falote Entendeu? Porque ele tinha poucas pessoas E como ele tinha 100 mil visualizações Quer dizer Que ele ia começar a sair Isso tá bom E Mark é que as primeiras pessoas Kidi também Kidi foi que as primeiras Mas Mark é que ele conseguiu Ele faz ele E ele continua a aquele nível Arriba Só dos mil Eu acho que ele é um milhão Não foi? Você trabalhou já Não é que 100 mil Já pila um milhão 100 mil e mil Ele é um milhão Isso é como dizer Vamos esperar tchuk na ele E também não queria levar em música Mora ele Ele leva pra fora E também tenta E também o único objetivo É tentar juntar Praia e São Centro Então não vou deixar como Depois de um dia E na praia? Que praia Com o telefone Que tá cá andando na praia? Céss Céssui 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 E nós é brother também Também se combina um coisa E onde então? Não Quem sabe é que Futuro Não Por acaso Eu gosto de dormir Mas tive uma conversa lá Muito boa Sobre isso Não A gente quer dizer Se vou que eu Sabe que estou acertado Ou não Depende da oportunidade Que não tiveram a companheira Céssui E tem uma camisa dessa Quer dizer? A rapaz minha está fazendo Não Nós Não é Para cantar Mas é um grupo Não é para cantar Eu vou saber qual é A gente A minha irmã De jogo Que irmã De jogo Ele vai para a seleção De básquet De Gaúverto Sim, mas existe Que ele tinha uma lesão Na jovelha Menino Seleção que é que me consiga Quem é que me consiga Quem é que me consiga Seleção Não Ele Não Ele vai para a seleção De 16 De 16 De 16 De 19 De 19 De 19 Ele vai para o� Mas é outro Ele vai para o180 Ele vai para demais Hoje ele vai para mim Ele vai para Não Na praia, de uma forma, ali é moda e bem aceita e... Não é aceita. Antes não é muito aceita, magrinha sim aceita. Pelo menos nas línguas, de maneira de falar, as começaram a aceitar assim, mas eu... E ali em música, rap sempre foi aceitado ali, só quem que aceita eu. Nós música toca mais na Barlavenda, tu entende? E na Barlavenda tem tudo moda. Quase tudo Barlavenda, sob a vista que eles cancelam moda, moda de transporte. Mas Barlavenda, toda a gente tu viva, tu entende? Qualquer problema, aquela união, mas totalmente, vai ficar complicado. Mas, digamos, lembrar? Sim. Muito moderno, Deus te prender no que junta agora. Ou não. Por exemplo, eu vim bem junto com o Henrique, ele bateu com ele, Tchou o rap e pedi, me sando a cara, fazia volta Henrique. Pachito. Ah Henrique? É. Tocas? Tchou música, pedi música boa mesmo. Não sei o que é. E daqui nunca ouvisse. Mesmo clipes, não é? É assim. É assim. Então, mata o... Não, aquela coisa tá ligado. Ih, já não tenho pra fazer featuring com aqueles rapazes de praga, óbvio. Depois eu vou poder juntar. Não, não. Além de... CSF, quem é o máximo do Tobi? Do IPCC? O IPCC? Bom, o IPCC é louco esse. Batalha? Sim. Ele vai gostar. Ele vai gostar. Ele vai gostar mais antes. PC... Agora, você sabe... Vim mais... Eu gostei dele. Mas eu gostei dele. Eu gostei do PCC também. PCC? Boy Game. Boy Game, sim. Boy Game é muito versátil. Eu gostei dele. Eu tenho entusas a voz. Eu te refate. Ah, tá... Ok, então... Só damos uma coisa ali. E... MC Punk? Que logo é isso? Que é um astro. Que é um astro, man. Que é um astro? Não. Que é um cano humano, bro. É um milho. É um milho. Eu tava indo até no festival. Jerve, ou é a Punk. E o meu... Meu Deus, eu te... Não pode imaginar... Tipo, não te comentários aqueles lagos. De nada. Você espera de fazer live... mas ele é pro MC ele é super não é normal e ali tem MC que canta tipo MC Punk não tem, mas ele diz que ele diz que estoura mas tem, tem tem que estimular tem um grupo que rapaz do barulho rapaz do barulho lá está pra ver tive um tempo pra ir prego prego quando ele tava becante ali e eu da cabeça e eu da cabeça a minha companheira sim, é bem-vado e ele também tem que o bife tem, tem tem, tem mas aquele bife é é sobrado isso é é desculpa tem, tudo é desculpa Mas já com o gizinho de nome, cá tem muito. Temo, podia ver. Cá temo, cá temo muito. Lá onde você falava, tipo, falar uma boboça na universidade. Hoje em dia, o senhor não começa a cantar, já não entende. Ah, você fica famoso, quer dizer, escola, escola, é aquele que era mais bobo, focado na escola. Apesar que um gajo para a mozinha, vamos para a escola, vamos para a mozinha, vamos continuar outra vez. Mas a escola é para continuar, a escola é vida. Boca sabe-se aquela coisa, rap é muito artista é engrote, tem, muito artista é engrote. Aquela coisa, boca sabe-se, boca sabe-se dele, moda grinha, rap, rap, nunca sabe-se, santo da tonda, assim. Música é momento, nunca sabe-se com as próximas músicas. Mente confiar, não é este? Para esse público, quero confiar, cada, sabe-se, a mim tem-se de ser a alternativa. Estou a mim em escola e ia pôndo discurso. Exatamente, eu ia em escola, e você gostou da voz aí? Contabilidade. Ai, vê, dinheiro. Dinheiro. É, mano, dá-num parado aquele músico eu. E tem um que na palco, uma checa na beira-sgata. Que eu subi, comece a cantar, a pessoa se trouva a cantar, tanto com o bobo. Festa de curso. Festa de cor mesmo. Festa de cor mesmo. Festa de cor mesmo. É, ela é ouvido para ele, para ele é cool. Mas aquele camion, ele é um cipher. Sim, um cipher, mas ele não tem problema. Mas aquele dia na festa de cor, moço, dá-me um monte de problema. Como é? Me leva um pen, aquele pen, me liga, nada. Entendeu? Festa de cor mesmo. Eu disse, eu ia no parque. Nada. Ninguém, nada. Nada, nada. Uma data de tempo. Jogámos a beira. Me mandaste pouca música. Não, só pouca música. Às vezes, te ajudaste a compor minha pen, para jogámos a beira. Mas foi aquilo. Lá foi o meu primeiro show, assim, tchau, 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 tchau. E a sensação de ouvir que as meninas, tudo, até cantam uma música? Eu. Não, eu sabe. Mas eu sabe que, apesar que, às vezes, às vezes, vou na... Tipo, ando na rua, nunca estava a beira-te ao reconhecimento. Agora, não. Gosto de andar na rua. Poxa, os meninos paravam na rua, para a foda. E, ah, eu disse... Quis-me mais nem de escola. Mas... Para aí, para aí, é difícil eles reconheceram, assim, irmão... Artista, artista. Mas, criança, eu ganhei aquela coisa, me senti mais à vontade. Então, quando me ouviste, quando me ouviste cantar na palca também, é satisfatório. Foi, sabe, irmão? E que músico canta na Boeiras Gata? Um canta... Um canta um som que é palhaço. Um som que é palhaço. Um canta... Um chacun que jagicle noio comuns... Um canta punk, um canta parce que cê né. Um canta celebri, aquele celebrar uma música, que magnifique, cê tempo mais Strategy. Uhum. É um, cêlebrei. Ou meu filho, que eu vení antes. Ou o Gabriel Geraldo! Ou agora, eu Jacinto, meu看到... E pra quem que você está olhando nos vídeos ali, escreveu alguma música, que tem alguma informação, rede social, como é? Gio? G-I-I-I-O G-3-I-O G-3-I-O E Youtube G-3-I-O Alfa Alfa E Instagram mesmo G-3-I-O Alfa I-E-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-II Maneira? 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 Mecaneist, неё pic Tipo Maneira? Chir Tem Não me enganei se virou-me deus na aula de creme, tá? Tem criqueque e tem criquinha. Criquinha. Cribeira de Criquinha. Lá é a zona pesada. Zona que dê? Zona pesada. E praia? Já gostei de ir lá? Algum show? Não tive de dar mais show e nunca vai. Por acaso isto tinha marcado um show. Mas a minha creme é assim. Tem mais suporte lá. Uma calma. De que é nada, vamos lançar mais música. Vamos saber que agora sim. Lembra-me de ter pouco tempo de cantar também. Pouco tempo dentro da canta? Tinha mais ou menos dois anos. Dois anos e tal. Dois anos e tal, não sei. Mas dois anos e tal, cada ano cada ano está a botar uma música. Uma música? Agora as anos, como está? Começaram a botar direito. As anos passaram também, vamos botar três. As anos agora, começaram a botar. E ele ainda fazia álbum? Não, agora a botar um álbum. Agora passaram single. E o meu conto é assim? Vinte. Vinte e doze anos. E artista de peso. A maior marcação. Tipo, logo me pediu referência de pessoas para o podcast. Logo, sugiribou. Sube no parque e beira as gatas, entende? É estranho. É estranho. Lembrar... Tipo, nunca me tinha olhado. A maioria dos artistas ali na São Vicente. Tipo, eles bem começaram a ser reconhecido. Tipo, reconhecido. Manda agora. Como está? Vamos botar as coisas do Tomás. Agora. Vamos ao como está. Tipo, um vinte e seis anos. Vinte e sete. Vinte e cinco. No máximo. Quiste ser reconhecido. Então fui reconhecido. Antes. Antes de... Antes de vinte e dois. Antes de vinte e dois. Vinte e um. Vinte e um. Então eu tanto houve toda a show na São Vicente. Tanto o costume no dia era. Eu tinha a voz passando tanto. Eu tinha a voz passando Liclau. Eu tinha a voz passando também. Só quando vinte ou vinte anos. Vinte anos. Uais, tipo. Estava com muitas masidades. E irresponsabilidades. Não mano... Esse cara. É uma vida. Esse cara é uma veil. Legal! E é... É. A vida é assim. A vida que te Ginsburg. Eu já transformei assim, conforme a objetividade da boa vida, o que vou ter para frente, o que vou querer alcançar, vou ter um caçomis, velho, vou ter caçomis, não estou, não estou aqui aquela assim, mas não quero também ser responsável, não quero também ser responsável, mas sim, comparado com a minha idade, não tenho um bocadinho a mais, de oferecer a minha idade, porque eu já me senti também, e também minha, que a gente também queria tudo ser, tenho que desplaz в ваши filhos, frente-se, Blake, fala que vou tiver, tudo para ele, não quero aprender, facebook, torno a música amanhã, depois de amanhã um milhão, confusão, confusão agora, sou com a cara, vídeo do João Le Corre, vocês que viram lá, posso receber, e brother Lirlie, que te o conhecido também, Ele começou a trazer equipamento, ele começou a motivar a gente, sim, ele que trazia o bachar Ele está livre para se viajar nesse momento Mas ele é um cara muito respeitado, apesar de que ele não fez esse estilo Mas você gostou dele? Muito respeito a sua história e a sua contribuição de rap Sim, ele é um modelo de televisão que está cantando também Ele começa a fazer alguma coisa, mas não é que... Eu quero ouvir o vídeo do Sr. Forstroy O Sr. Forstroy? Sim Sim Eu só parava, até o meu rapaz, meu rapaz, não está fazendo o seu dinheiro No dia do dia das gatas No dia do dia das gatas Ele estava até cantando conforme eles quis Mas o meu irmão é que já vem, dois Estão todos para o frente, eles estão bem acompanhados lá Tinha que tinha o calor Um senhor, um senhor, né? Um senhor de Maia, um senhor de Maia, lá na meia De Maia, assim, aquela turbulência Olha como está na meia, estou até cantando Olha ali, olha ali que o senhor Ei, 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 pera calma, calma Eu tenho um aviso para dar Ele vai falar Passa o barulho Carma, 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 carma Está com pistola, está desmaiando Carma, carma O senhor, acho que é bao Carma, caia Carma, caia Carma, caia Carma, caia Carma, caia Olha aqui Carma, caia O pai do pai do Maia, olha aqui Pela cá, carma Mas aquela paródia, para cada lugar, foi um bom show, mas foi um bom show. Quando eu estava a cantar a minha última música que eu celebrei, eu estava a cantar assim, mas um cara lá, com muita idade de novo. Está cantando? Sim, tudo, tudo, gente. Mas aquela música era para o vídeo, eu não estava a ver. Deu um parácio. Eu estava a ver uma música. Aquela música, como fazer? Pai mano, eu escutei, agora estou ficando a fazer aniversário. É? É tudo fechado, mas eu vou ficar fechado. Eu estava a ver o dia lá para celebrar. Deu um parácio, não é? Vamos então aproveitar e vou celebrar. Celebrar a vida de passageiro. Creio e a positividade até domina a praia. Já levava os sentimentos. Que é lá, nunca ouviu? Não, vou te ouvir. Vou ouvir até mesmo assim, moço. O vídeo está partilhado, moço. Não, aquele... Se eu até... Suel, link na descrição. Nós vamos ver para o meu broide. Agora... Não, a coisa está bom. A coisa eu estava a voltar. Eu estava a fazer um drill. Tudo invadiu. Vadiu? Não é vadiu, você sabe? Não. Para cá, não é vadiu? Está bem? Não, não, não tem um som aqui. Sim, eu também tenho. Eu também tenho uns coisas. Sim, eu também tenho. A boa, sim. Tiga na experiência, depois eu me contato com... MC Punk. MC Punk, por acaso... Um gajo ainda que está no... Sem nível. Não, não, não. Não, não. Um gator de nível. Ele é um gator de poder. Ainda. Mas, quem sabe algum dia Deus vai dar um forte para muitos garros naquele nível internacional. Eu vou dar para cá. Eu vou dar para mim o Lenzo, mas eu não. Como você está fazendo aqui? Eu não começo a fazer. Muita ficando. No, eu não estou a fazer. Estou a batalha. Na batalha mesmo. Da batalha mesmo. Eu vou dar para mim. Eu vou dar para mim o estilo de batalha. Não rap? Não rap. Não rap, não. Tu está a ficar o Lenzo unknowns que você ... Não rap. Não diga-lo. Não, eu acho que é uma chanxin direta, ei. Eu vou lá que mate-se para mais. Além de tudo, além de Bahia das Gatas. Tipo, festival ou cena que não se tem. Olha, festival de Bahia das Gatas. Tipo, festa. Lá havia São Vicente. Não, não. São Vicente? São Vicente se faltava atuado com as pessoas na Casa do Bão de Bocaza. Que não estou ali? Não, tudo. Eu amo o festival de Bahia. Eu amo o festival de cor. Eu amo São Vicente no coração. Eu amo Mutsu. Eu amo El Vistap. Eu amo Krikin. Eu amo Jio. Eu amo Jio. Eu amo cantar na Kishpalca. Não, tudo que é Kishpalca? Que que é Kishpalca assim mais grande? Eu amo sua música, minha irmã? Porém assim, está umaAbâu. Eu amo uns uns buios de música. Eu amo as mais simples de podeрач temas que fazre Australian. Agora eu amo mais are Pakistan. Eu amo aprebidação, mim. O que é? Eu amo mais dan을 por dentro. Ok. À Kidiz shadow tem zu geral. Ima é Eu vou saber como é esse cara. Eu sou uma na Bahia das Gatas, é um Flamengo Augusto. Doutor Augusto Neves, punk na Bahia das Gatas. Humor. Cadê? É para dar aquele passo assim. É um punk naquele outro... Deve para subir para o carro. Cacha... Se caixa. É um olhar. 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 Mais um olhar. Isso te amava com essa história de hoje. Não é? Ó... E... E... E Amano... Um sonho na Rap... E de Shepraei a batom a que ele sangra de... C'est pas bien? C'est pas bien? Yeah. C'est pas bien? C'est pas bien? C'est pas bien? Ou... C'est pas bien? C'est pas bien. C'est pas bien? É um bocote para nós? É um gocote para nós? Eu comecei a batre de bifo. Não, tem nada a ver se tu tens vídeos que a quiser te mamy. Tranquilo. Se quiseres partilhar a minha música também, não é muito apoio a vos outros, ouves aquele vento de onda. Que é o estilo? É que a boca está fazendo o estilo ou não? Não, não é que está fazendo o estilo. O problema é que a menina São Vicente nunca te falou as coisas, mas eu senti que me existisse todas as anos. Dina São Vicente, para te entender. Porque... Não, é... Apesar de nunca te conhecia que este artista lá na praia, mas eu sabia que pelo menos Dina São Vicente não quis estar a escogir. Não é São Vicente. Não tinha mãe. Se era para apanhar uma revelação... Não tinha mãe. Mas eu estava aí. Eu vou fazer aquilo ali de proposta. Simbolismo, eu vou fazer aquilo ali. O que ele dá? Eu sou o bairro das gatas... Não é que ela era... Eu queria fazer ali só para... Não, mas calma, minha revelação é no público. Não está cool. Eu estava na bairro das gatas, não fazia... Não fazia um show público, também é isso. Só a vida é massa. E pronto. O resto é isso. Para você ver a minha ajuda, meu triângulo, eu vou pegar na casa. Triângulo. Tipo, tem um sonho na... na vive de rap ou sei fora, vai cantar? Eu... 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 Eu cantava rap, mas eu queria fazer só rap também. Eu queria... Dance hall. Dance hall, quer dizer? Não é Julinho. Julinho? Ah, ok, ok. Aquele estilo é... Sabe? Não tem? Não tem a música agora que está a tocar agora. Aquele... Aquela? Aquele de... Sim. Não quer ser juízo. Não... O que é que você pensa em ir fora de país? Ele é coisa... Ah... O que é que você pensa em ir fora de país? Não, um gringo assim, não quer termina em... Não quer fazer aquele show lançamento de ali... Uhum... Na... Santo Antônio, na Santa Clara, na sala. Depois... Desfia. Mas eu tenho que ter um show barco de lá com os bandes... Na... Da... Na... Da, da... E como você tá hoje... Rap... Que eu sou um sonho de demais, geral. Rap na Cabo Verde. Não, então eu tinha aqui... Rap... é aquela melhor maneira de expressar a música, muito chamo de música. E Lila não sabe dizer não, todo mundo. Rap é um vida, rap sabe, rap. Só que é muito a dizer, muito a verdade, muito a fazer aquela coisa como te senti. Nunca te segui, quis ler, rap, quis coisas. Vou dizer, vou ter que seguir, vou concher, vou pach. Não, não, muito a fazer aquela coisa como te propostar. Nunca tem nada a ver. Nunca tem nada a ver. Nunca tem nada a ver. Se tu me perguntar, vou te concher, nunca te concher, mano. Se não, é de que eu te concher, também. É de que eu te concher. Nunca te aprofumo dačilo naquela história. Apesar de dizer, não, vou, vou um rapper, vou tem que saber a história, vou tem que saber o que fazer. Não, vou tem que saber a história. A moça faze a boa história? Te faze a história. Minha cabeça está tudo para fazer a história de cada quarto. Forma tem a cabeça para fazer rap, batido. Eu vim te fazer com que eu vim te expressar, então eu vim te expressar e que ele aqui é rap, rap e eu não falo de expressão. Ele nem fez bem para o regra e vai dizer, não, porque eu poderia fazer aquela coisa na rap, porque eu poderia fazer meu bom rap. Minha rap é meu, me comandou com o Vildo. Cadê o meu teceu? Cadê o meu teceu? Que tamado. Não, é assim, não. Ele é um bocado para nós. Vejo este próprio para bem falar a mim. Não, que os típicos mais grandes. Olhos secos. A própria coisa serve. Como um estilo de vida. Não, eu tenho que viver na minha vida. Deus. E o resto? Eu vou saber. Eu vou saber. Eu vou saber. Eu vou saber qual é ele ganhar isso. Eu vou saber qual é ele ganhar isso. E há mais um tempo que tu passa alguma dificuldade? Por fazer rei, por fazer o Bustrobate? Amor. Amor. Dificulidade. Dificulidade é coisa que eles faltam. Não, tá. Qual é que é o problema? É a dificuldade que tu tem. Que joga de solução, não arranja. Tem mais dificuldade. Tipo, no mundo, quando eu comecei, tinha aquela dificuldade de gravar. Vou entender. Nunca estava a dar show. Eu comecei a dar show. Nunca estava a dar show sem nada. Nunca tinha dinheiro para gravar. Nunca tinha coisas. Nunca tinha maneira de fazer clipe. Nunca tinha. Você sabe? Para ir. Difícil. E ganha de ser algo assim. Não, não é. Não, não é. Não é. É difícil. E ganhar dinheiro, tem menos dificuldades. Vou falar. Não, não. Mas é. Não é. Mas é. Sempre tem dificuldade naquele parte. Não é. Não é. Não é. Mas tem aquela dificuldade de contacto assim, que é o contacto? Essa é aquela dificuldade grande assim. Não estou achando que eles tinham mais contacto, que tinham esse problema naquela divisão. Um podia ter mais contacto na praia também, ou um podia ter voto na praia, ou um podia ter feito um featuring na praia. As coisas lá, mas uma pessoa de praia. Sei lá. Caralho é aquela dificuldade, né? Exatamente. Eu entendo muito de barcos. Eu entendo muito de barcos, eu não sei mais grande. O que é o palco que tem ganha na pisa? Não, eu tenho graça de cantar na praia. Não, eu tenho graça de cantar na praia. Não, eu tenho graça de cantar na praia. Mas eu tenho graça de cantar na praia. Mas o meu palco, acho que é Portugal, Colizeu. 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 E o barco é de barcos, outra vez? Outra vez, sim. Não, mas aí é o melhor palco do mundo, mano. O melhor palco do mundo, troco. Ele é o melhor palco do mundo. Ainda acho que vai assinar algo pra dizer. Mas ali... Isso tem que estar assinando, então. Ah, isso tem que dizer. Ele é o melhor palco do mundo. Tudo quem está vindo de fora está a falar contínua. Uma web de gangue. Bem. E se vai. E se podia ir pra bem. Agora isso que é fixe. E se podia ir pra bem. Não, mesmo lá na praia. Depois de alguma entrevista, as pessoas estão engarrando a pisa na boia das gatas. Ele é um palco espetáculo próprio. E tipo, vou na boia das gatas. A partir do momento que vou estar na boia das gatas. Vou poder balar. Isso quer dizer. Ninguém conheceu. Vou te dizer. Vou jogar lá. Horace, rapper, mercon. Também cantando no palco da boia das gatas. Não. Mas tem nada a ver. Mas tu vai. Mas tu vai. Entender. E vou poder dizer. Todo inglês. Você tem visto a dope que ele vai, Vai pro palco. Para você não tiver o trabalho. É mesmo nesse punk. Ele está falando. Escoeur. 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 Estou doido, mano. Escoeur. Escoeur. O que tornou a fazer? Mano, na praia, acho que essas feias. Lous, lembrava-me da mesma idade. Então era cool. Lous, boy game. Tchou boy game, PCC. Vamos te curtir. Tchou boy game, boy game, aquele tchou versátil. Às vezes um despele a tchou, não te canta quase igual. Usa tchou voz, que escuta lá. Boy game, queres lá? E esse tipo de fala com companheiro ou não conhecia? Fala, fala um artista. Tchou mais, que artista praia? O meu irmão é GEMIC. O que nós é GEMIC é SESFEI. Prego. SESFEI, prego. Punk. Punk, agora. Juremica agora. Punk. Quilo. Quilo tá praia. Está ali o GEMIC? Na moral, agora é só o Vicentino. É? Vale dele. Quilo. Tchou, minha. É que é. Acho que é que já tá. Tchou? Não sei, que é drogão. Assunção que sei, desculpa-me. Mano GEMIC, tá bem? Ah, Jason. Jason Lumi, tchou lembra. Tchou mal, não sou mal, nunca. É. Esse tá bom? Nosca a sua comida na hora, põe o esposo. Pode ser. Se ele vai passar o Vicent, é que o problema é que ele... Porque no mim a Jason nunca não ia. Só não. Ok. Mas o problema é que se não encontrar é certo. Mas o problema é que a distância que as coisas lá vão ficar assim muito fácil. É só calar. Mas é que os artistas... não, muito curtir artistas de praia. Muito pequeno? Sim, muito pequeno. Muito pequeno é grande. Grande? Ele é grande. Ele é grande e mãe? Pequeno é grande. E famílias? Estão jogando com o teu filho? Está falado com a minha mãe, mãe? Não, porque é pequeno. É bonito. É bonito. É bonito, mãe. E famílias? Estão apoiando o rei? Estão apoiando as coisas de palhaçaria, tipo? Não, está apoiando as coisas. Tudo. Tudo. Minha mãe é assim, minha mãe está andando na rua. Tudo onde é que é que é que ela quer? Que é que eu fiz? Minha avó não, minha avó que está na Itália, não está lançando música, vai no Facebook e está enviando tudo, tudo você já viu. E já está apoiando o show, não te curtir aquilo lá. E sempre dá-me as falas para me equilibrar entre escola e música, mas nunca estou dizendo para me parar. Eu te curti, eu te curti o show, mas não é que me leva aí e também nunca cantar. E estou já com o querer próprio para ele usar ela, então é o seu apoio. Eu não sabia, tipo, o meu mundo de música tem show e baixo pé. Tem algum sujeira, tem alguns que andam no caminho mal. Então, tipo, o momento tem que estar passando. Desiste, ou também põe a palavra para o Deus. Antes, eu não estava pensando, tchau, esse é um desenho da mídica, não tem que parar com essas coisas. Antes. Mas grinha assim, não, grinha assim, cara para frente. Eu posso tentar fazer um desenho. Não posso fazer um desenho, mas... Eu posso dizer que é um desenho que é um desenho. Mas eu não me lembro de Deus, mano. Eu não tenho nenhum problema. E você está nisso? E você está nisso? Como é o menino? Como é? Como é pequeno? Como é pequeno? Como é pequeno? Como é? Como é pequeno? Como é pequeno? Como é pequeno? Eu não tenho nenhum problema. Mas tem aquele papo com Deus. Está falando com Deus, não entende? Não, eu não acredito. Não, eu não acredito. Eu não me pergunto. Ele é que tem razão. Ele é que. Eu não tenho que dizer que é que é qualquer coisa acreditar. Mas, eu não acredito. E prova a ser. É que aquela assim, É como eu estou naqueles momentos mais cagabra. Eu não sei se você está passando, eu vou te desistir, eu vou te desistir Eu te estou passando, eu vou te desistir Eu vou te desistir, eu vou te desistir 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 também E Manu, ano novo que você está bem ali E três músicas que você lança ou mais o teu? Não sei mesmo Eu não sei Eu não sei, mas são uns quatro singles Eu sou single Eu tenho um e pego Não, 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 não Eu tenho que desistir, eu vou te desistir Não, mas eu também lança os singles Tipo Que álbum Que álbum Mostra um fixa E lá na praia Nem se esquece de ouvir, irmão Sabe é que isto, isto ouvi aquele fundo Um toque, um lança Agora os singles, clip, qualidade Que as coisas, pejoram a carinha E a rancha featuring dela Aquela coisa também é benita Exatamente Só que ele é Gio Gio, mesmo que é Gio? É Gio, pronto Então deixa a discussão Desse canal, Instagram, Facebook Geraldo, não é detalhes de vídeo Eu vou te desistir Eu vou te dizer Eu vou te desistir Não sei o que é o que é Ou você tem que fazer Você pode seester Para ir para a praia Eu também vou fazer uma coisa sobre isso. E se tiver algum rapper aqui na praia que não conhece, pode mandar-me divulgar a companhia. Mano, pode contar comigo? Você jura mais o alcance na praia. Você pode falar com a pangha também? Sim, eu vou falar. Eu vou falar lá. Eu vou falar. Não, mas eu não me sinto muito bem. É bom. Como é que é isso? Você está com a menina? Por quê? Eu tenho um carregar de menina. Olha, mãe. Não, eu não tenho nada disso. Ele é assim, ele é pra mão. Ele é cara de lata, bro. Agora... Ok, agora eu vou fazer uma pergunta para Mano Horácido. Por que é nanás? É, ali no São Vicente, quando eu estou a dizer uma pessoa, é nanás, não sei querer te chamar burro. Burro. Não sei se não. Não sei se não. Não sei se não. Não sei se não. Mas te chamar nanás burro, às vezes também gay. Gay. Gay? É fruta. É mulher, mano. Não sei se não sei se não tem banano. Não sei se não tem banano. Não sei se não. É fruta que a Lenin gosta. É camisa ali. É boa camisa. Então entra com ele na mar, sol, terra, tudo coisa. E tu não se vê a minha? Geraldo. Não estou a entender mais. Que noto aqui? A tua mancha, a faixa, a tua estraga. Mas é não. Ele troca com ele. Não está tranquilo. É lá, pronto. Eu não sei se não tem banano. Eu não sei se não tem banano. Eu não sei se não. É aquele burro. Gay. É tudo fruta, mano. Qualquer coisa, você já viu uma imagem. Fruta. Sim, você já bebeu muito fruta. Felizmente, ele é meu coféu, né? E freestyle. Deixe um freestyle. Eu posso ir com fruta. Com o menaço. Está bem? Assim. Estar com o destelhão. Bete. É sim. Minha G, o Joker. Quase um tem poder. Vou te dar nas frutinhas. Vou te cuidar. Quase vou te ter a medir. Mas ali é boa amiga. Toma mais cuidado. Que ali não são Vicentes. Vou bem assim. Vou cuidar. Mãe. Não sei o que é minha brother. Mãe, nunca tem problema. Minha brother, me senti. Tem vergonha. Olá, boa fama. Mãe. Vou-te vestir uma roupa assim. Mais bonito. Que é bom saber, minha brother. Se não os fama. Que te dá grito. Isto dá grito. Só escorne um socorro. Não é só isso lá. O quê? Ele é! Ele é. Ele é jó. O que? Você está... Você não fez nada, homem? Não. Eu não vou fazer isso Não vou fazer isso Bait Mano, tem aqui Não vou fazer a praia, não vou fazer a praia Sim, sim Vamos fazer a ponta praia